Boa tarde, sou a candidata Patrícia Abreu Pinheiro de Lemos, em respeito ao edital 027-2023 da Parastologia Humana, vou apresentar o tema 6, principais artrópodos, vetores e agentes etiológicos das parastolas humanas. Bom, iniciando com a origem do nome, né, artrópodos, então artros vem de articulados por os pés, então são animais de pés articulados e esses pés estarão dispostos aos pares sempre, tá? E eles vão servir tanto para locomoção, quanto vão poder também ajudar na alimentação. Então esses artrópodos, eles vão possuir simetria bilateral, um exoesqueleto externo que vai servir tanto para proteção, para sustentação, como também para evitar a perda de água. Então esse exoesqueleto externo, ele é construído pelo tegmento, tegmento, né, epiderme, cutícula ou cutícula. Então, nas formas jovens, né, esses artrópodos, eles vão construir, essa cutícula vai ser flexível, não vai ser rígida, vai permitir o crescimento do artrópodos. Então nas formas jovens vai permitir, então, por ação hormonal, essa forma vai crescer, assim que começa a formar a camada quitinosa, tá? A ação hormonal ainda vai permitir que ele rompa essa camada que começou a se formar e passa para o estágio 2, tá? Começou a formar a camada, a ação hormonal permite que ele cresça, rompa a camada, passa para o estágio 3, tá? E assim por diante e até que essa camada ela se torna totalmente quitinosa ou cutícula rígida ou quitinosa, tá? Interrompendo o crescimento do parasito, tá? Então, em essas fases jovens, tá? Assim que elas vão crescendo e rompendo, elas vão deixando fazer chuvas, tá? Então, em alguns parasitos, essas formas jovens vão se chamar larvas, vão ser formas larvais, em outras vão ser formas ninfais, de ninfas, que são mais parecidas com as formas adultas, porém, com asas atrofiadas, mas o mesmo tipo de alimentação, vão ser formas jovens, mas que vão ter o mesmo tipo de alimentação da forma adulta que vai ser as ninfas, tá? Os tágios larvais jovens, que sejam formas jovens que estejam em formato larval, já terão, já serão aquáticos, outro tipo de alimentação, tá? Então, a gente vai ver isso, que vai ser importante também no nosso estudo. Bom, então, aqui é o quadro dos principais artrópicos e vetores etiológicos para as células humanas. Eu vou me deter, especialmente, nos parasitos, né? Nos artrópicos, que vão transmitir parasitos, que vão causar doenças em humanos, tá? Então, eu vou me deter principalmente nesse. E o objetivo vai ser, então, apresentar os artrópicos, tá? As suas principais características, diferenciarmos os agentes etiológicos, caracterizar quais os que transmitem as doenças, né? As principais doenças. Então, esse foi o seu objetivo da aula. Então, pela classificação de lineu, né? Do filo artrópico, a gente vai ter classe insecta, tá? A classe insecta, ela vai ter duas ordens principais, que vão ser dítera e emítera, tá? A dítera é a ordem dos mosquitos, tá? Então, eles vão ser hexapotas, três paras de patas, né? Dispostas aos pares. E eles vão ter, tanto a ordem emítera, tá? Vai ser a forma, também vai ser hexapoda, tá? Porém, ela vai ser um tipo de metabolismo diferente. Os típteros, eles são holometabólicos e os emíteros vão ser paulometabólicos. Holometabólicos quer dizer que eles têm um metabolismo completo. Então, vai ser ova, ovo, larva, culpa e ser a caduta, tá? Os emíteros, eles já vão ser paulometabólicos, já vão ter ovo, ninfa e depois adoro. A ninfa, como eu disse anteriormente, né? Eles são formas jovens, tá? Mas que tem alimentação igual a dos adoros, tá? Que eles alimentam de sangue também. Os típteros, apenas as fêmeas vão ser transmissoras de agências teológicas, tá? Enquanto os emíteros, apenas as fêmeas vão ser hematóficas. Quer dizer, somente elas vão ingerir sangue e vão ser capazes de transmitir, né? Porque somente elas são hematóficas. As da ordem dípera, né? As da ordem hemípera, tanto macho quanto fêmea, são hematóficos, tá? Agora, eu vou pular aqui rapidamente, só pra terminar de apresentar a classe insecta. A gente tem duas ordens que são ectoparasitas. São artrópicos ectoparasitas porque são hematóficos, se alimentam de sangue humano, tá? Mas podem transmitir vírus, transmitir bactérias, não protozoários necessariamente. Que são a ordem sifonáptera e pitiráptera. A ordem sifonáptera é a das frutas, são hematóficas também, o último par de patas é adaptado ao salto, tá? Os pitiráptas é a ordem dos piolhos, então, sub-ordem anuclura. A ordem sifonáptera, eles vão ser paurometabólicos, assim como os hemíferos, tá? Então, eles vão ter ovo, limpo e adulto. Sendo que os da ordem sifonáptera já vão ser olo-metabólicos. Então, vão ter ovo, larva, uva e adulto, tá? Então, da ordem sifonáptera, depois eu vou caracterizar. E a gente tem uma outra classe também, que é de importância dos curtas para as pós-humanas, que é a classe araclida. Então, a ordem ácara, e a gente vai ter, da sub-ordem exotides, família exotida, a gente vai ter dois gêneros que vão transmitir protozoários, não, o gênero vai transmitir protozoários, que é o ricépolis bovios sanguíneos, tá? Vai transmitir a babésia canis, a babésia cátis, que são de interesse, porque eles podem ser transmitidos por esse carrapato e provocar anemia, né? A babésia é um protozoário que invade em massas, né? A canis, a cátis, de ex-ricépolis bovios sanguíneos. Ele é um carrapato de animais domésticos, tá? Então, ele pode estar transmitindo esses protozoários. O ambioma cangenensis vai transmitir a riquetes e a riquetes, que causam afeto maculose, que é importante, é uma doença importante, que tem muitos casos aqui no Brasil, na região Nordeste, na região Sul, Sudeste, de agropecuária, né? Onde tem os animais, cavalos, né? Principalmente. Então, a ordem sifonatra, ela é a ordem das pulgas, né? A pulicida, a pulic xenopsia, que tem os cepalites. A xenopsia, ela tem... Xenopsia xeopsia é uma pulga de voedores, tá? Então, ela, no século, no final do século XVIII, XIX, ela provocou a peste tubônica, transmitindo aí a sinepestes, tá? Lá pela Europa, e ela, então, essa Yersilia Pestes, veio pro Brasil do início do século XX, início dos anos 1900, né? E chegou a causar epidemias, também, que é a peste negra, peste púlpulca, tá? A pula que se irrita, ela é uma pulga, também, de pequenos animais, e ela, eventualmente, ela pula mesmo pra se alimentar e depois volta. Já a tunga, a tunga penetrans, é aquele bicho do pé, então, ela tem a proposta na região dáctila dos pés, dactilares, ela fixa a sua proposta e vai se alimentar continuamente de sangue, podendo transmitir, também, ostrígem, perpligência, paracetidioides e índices, várias bactérias, né? Patogenes. Agora, eu vou falar dos principais, realmente, né? Voltando aqui, da ordem dítra, então, tem a subordem nematocera e a subordem braxera, tá? A subordem nematocera, que é a dos mosquitos, a gente vai diferenciar ordem nematocera de ordem braxera, que vai ser das moscas, principalmente pelas antenas, tá? Então, ó, ordem nematocera, antenas longas, flagelares, pilosas, tá? Ordem braxera, antenas curtas, tá? Algumas vão possuir anéis, em torno de quatro, outras de estilo, que geralmente é da família tabanida, que são as moscas veiculadoras, tá? Algumas hematóficas. E as muscomorfas, que é a infra-ordem muscomorfa, vão possuir aristas, tá? Que é essa estrutura aqui lateral, tá? De antenas curtas, então, da ordem braxera, ordem braxera, subordem braxera. Bom, então, aqui a gente vai ter, então, da ordem nematocera, antenas longas, tá? Das fêmeas pilosas, dos machos plumosos, tá? A gente vai interessar mais pelas fêmeas, né? Maduros da ordem nematocera, porque elas é que são hematóficas. Então, elas que vão transmitir os agentes etiológicos, tá? Família psicodiza, subfamília frebotomina, gênero, mucosomia, Então, vai ser o vetor das leishmaniose, tá? Das leishmaniose, tá? Tanto da leishmaniose e seral, quanto da leishmaniose tergumentar americana, dependendo da espécie, tá? Eu vou ocultar nela. Agora, eu vou apresentar as famílias da subordem nematocera. Então, psicodílio das leishmaniose, que vai ser, vai ter duas subfamílias, tá? Uma são os anofelinos, que são os vetores dos plasmódicos, que são agentes etiológicos da malária, tá? E a subfamília culicinae, que são os vetores do agente etiológico da flariose pancroftiana, tá? Que, então, o agente etiológico é um eumito, no caso do culex, o inquefaciato, a espécie, o inquefaciato é transmitir, a vulcarera bancroftiana, que é a larva L3, tá? Desse eumito. O culicínio, subfamília, né? Culicinae, da família culicidae, vai conter, subfamília culicinae, e vão ter o culicis, que é o vetor da floriose pancroftiana, e vão ter o S, que é vetor de vírus, né? Do vírus da dengue, do vírus chikungunya, do vírus zika, do vírus malayo, do vírus da febre amarela, então, de vários vírus, tá? É dessa família também, tá? E, então, eles vão ter menor interesse, porque são vírus, então, que são causadores de parasitose, que é o nosso foco, tá? No caso, parasitose, protozoários e unidos, né? É o nosso foco. Bom, agora, passando para a família simulida, né? A gente vai ter o gênero simulium, ele é um inseto também, um mosquito, né? Que fica, vai estar mais originário nas regiões norte, de Roraima, da Amazonas, e ele vai transmitir a larva L3, então, com cerca, vovúrus, que é um, é o mito também, tá? E vai provocar uma coceicose, tá? Que é uma doença, uma parasitose, que pode causar a cegueira dos rios, tá? Algumas espécies vão causar uma coceiclume na região da cabeça, do pescoço, outras espécies vão causar a liquidificação da pele, porque vão estar se reproduzindo nos vasos periféricos do sistema infático. A subordem praxera é a das moscas, então, eu vou ter tabanidem, tá? Que são as moscas chamadas de veiculadoras, tá? Então, desse gênero, eu vou ter, dessa família tabanidem, eu vou ter o gênero crisops, que é transmissor da atum euminto, que é a larva L3 da loa loa, que ela é característica da região do sul do Saara. Então, lá na África, ela vai transmitindo a larva L3 da loa loa, desse aumento, que pode causar cardiomiocarditis e córiorretinitis também, que pode causar lesões oculares. Então, a gente vai ter outra família, que é a aglonicida, que vai transmitir um protozoário, que é o tripanossoma docei, tripanossoma gambiensis ou tripanossoma codeciensis, que vão ser causadores da doença do sono ou tripanossomias americana. e os do são, vão ser as moscas do gênero Glossina, tá? Infra-ordem muscomorfe, então, da ciclantena diarista, tá? Lateral. E, bom, esses são os seus principais transmissores. Agora, da ordem hemítera, são aqueles, aqueles artrópicos que são paurometabólicos, então, eles vão ter ovo, limpa e depois insertaduto, tá? Sub-ordem heterótica, família reduvida, a gente vai ter a sub-família triatomina, vamos chamar de triatomínios. Então, vão ter três gêneros principais que vão ser os transmissores do tripanossoma cruza, tá? Causadores da tripanossomíase americana ou doença de chaves, tá? Então, esse gênero vai ser, esses três gêneros são os triatomas, rógimos e pão-strongimos, tá? Como eu disse anteriormente, tanto mágico quanto fêmea, dos hemíteros triatomínios são hematólicos, tá? Eles têm atos noturnos, então, vão entrar nas casas atraídos pela luz, tá? E, e ali eles vão se esconder novamente atrás das frestas, das paredes, ou dos, dos quadros, né? E vão sair para se alimentar, tá? As ninfas, elas têm mesmo o hábito de alimentação dos adultos, apesar que as fêmeas não existe a transmissão transopariana, né? Da mãe para os ovos, da fêmea para os ovos. Porém, essa ninfa, ela, a partir do ciclo do estágio, tá? Das ninfas do ciclo do ciclo, ela já vão se alimentar, então, elas, elas estando ali presentes no domicílio, perimural, elas podem estar em contato com roedores e se alimentar desses roedores realmente picar, se alimentar e se tornarem infectadas, tá? A partir do segundo estágio. E assim, elas podem depois alcançarem outros animais ali perto dos roedores e transmitir no ciclo. É sempre, é sempre no segundo repasto sanguíneo que a fêmea vai transmitir a forma tripomastica ou também pacíclica, tá? Do tripomastoma coisa. Bom, eu vou diferenciar. A ordem da axela era importante no estudo da parastroxia também, no estudo da entomologia, tá? Então, as famílias caliporídeas e sarcofagida, elas são moscas sarcófagas, sarcofágicas, tá? Então, elas vão se alimentar de de matéria em decomposição, né? De cadáveres. A colistilomia macerária, mociliazinha e as crisomias, tá? As crisomias, elas não são naturais, originárias dos amerícos, mas elas chegaram através do Porto de Santos, tá? Mas, também são moscas grandes, a colistilomia macerária, uma mosca grande, tem um aspecto azul metálico bem característico, a lociliazinha é um pouco menor e é mais esverdeada, tá? O metálico mais esverdeado e a crisomia é uma azul metálico também. Existem a espécie que constrói o minivôles, ela vai se alimentar de matéria viva, tá? Matéria orgânica viva, tecido vivo, então ela não vai estar incluída, é uma espécie de colistilomia, não vai estar incluída no estudo da entomologia forense, tá? Mas, ela vai ter uma outra característica, né? E uma outra patogenia também. Agora, colistilomia macerária, sim, ela se alimenta de corpos em protecação. Da família carcacofagida e todas elas, que é a sarcófuga e a pé, que é a pantomela, tá? E elas têm, geralmente, são as primeiras a chegarem quando existe um cadáver. E elas, por uma caixa de ovo, então elas já são lá, víboras, tá? Então, quando tem um acidente que tem um cadáver, que os peritos vão lá, eles vão correr, vão recolher as rechugas, tá? Porque, assim como tem aquele cadáver, primeiro as músicas já vão e colocam suas larvas por sobre a matéria de decomposição. E essas larvas vão se alimentar e vão trocando de estágio, vão deixando os rechugas, tá? Aí, por isso que os peritos forense, né? Eles, criminais forense, eles vão lá, recolhem as rechugas, eles vão ter um material único para realizar suas análises psicológicas, de DNA, tá mais preservado, né? e também eles vão poder recolher as larvas, reproduzirem essas larvas em laboratório e detectarem o período pós-morte, tá? É o primeiro larvo que esses peritos, então, vão liberar, tá? E aí, agora mais para frente, como eu falei um pouco aqui, agora da petirilha eu falei menos, Eu não falei do petirilha dos humanos, dos humanos, que é o piolho de corpo, ele vai transmitir vírus também do homem, tá? Porque tem o petirilha dos humanos capíticos, que é o de cabeça de criança, não é tão importante a não ser como o problema de saúde pública, né? Porque a lastra é lastrante, mas o petirilha dos humanos, os humanos, ele já causou o tipo em que são temático, tá? A requerça tropazec, causada pela requerça tropazec, que é uma batérmica, pelo que é, ele vai causar, é, a rocalínea trintana, pode, vai transmitir a rocalínea trintana, que é uma bactéria que vai causar perdas trincheiras e vai ter importância, então, como para as doses. Da classe acra, eu já falei, né? Eu falei do amblioma cangenensis, tá? Da fetma crosa, eu falei um pouco das papessas, então, vou passar. E aqui, então, eu vou falar um pouco, essa é uma fêmea nematosseta, né? Então, aqui está o seu intestino médio, onde acontece o ciclo, tá? dentro do mosquito, que a gente, então, vai ter um ciclo no hospedeiro humano, a gente vai ter um ciclo dentro do mosquito, transmissor, né? Do vetor. Então, no caso, da família psicodíada, que vai transmitir as leishmanias, tá? A única espécie, que é, até do domicílio, que transmite a leishmania chagase, que é o agente etiológico, leishmaniose visceral, aqui no Brasil, na nossa região das Américas, vai ser luxomia longital, tá? Então, ela vai transmitir a forma promastígota através da saliva, tá? Para o indivíduo humano, tá? Ela vai se alimentar no cão desinfectado, que é um animal, doméstico, que está no pé do domicílio, ingerindo as formas amastígotas presentes no tecido intersticial, tá? Então, a picada dela não vai ser muito eficiente, tá? A picada da femelutomina, tá? Do gênero luxomia, ela vai ser por termos vagil. Então, vai permitir que esse inseto adquira as formas amastígotas do tecido, tá? Torne-se infectado, tá? Aqui no intestino, ele vai se transformar em forma paramastígota, tá? Que vai se reproduzir, tá? E vai, de novo, se encaminhar para a saliva, tá? Onde essa femeia, no, quando ela for se alimentar novamente, no hospedelo humano, ela vai, então, transmitir a forma prometacíclica, prometacíclica para o indivíduo, tá? E ele, e essa forma vai ser rapidamente propositada pelos macrófagos, tá? Ela vai tribrar as enzimas lisossomais dos macrófagos e vai se reproduzir lá dentro. Bom, no, no, já os colicídeos, da família colicídea, eles vão também transmitir pela salida, tá? É, a doédia, as femeias doédia egípcia, elas têm as características mais urbana, né, então, ela vai estar mais no ambiente mais urbano, águas limpas, repcipídeos, vai colocar os ovos nos recipientes de água, tá? E vão transmitir vírus. Já os colicídeos, colicídeos, os anofelinos, os colicídeos anofelinos, eles vão possuir os ovos em grandes coleções de água, tá? E vão transmitir os plasmódicos, vão transmitir a forma de espurosoíto dos plasmódicos, tá? E vão adquirir, vão se tornar infectados, infectados pela forma dos gametócitos, tá? Então, quando eles vão se alimentar no indivíduo infectado, a fêmea vai adquirir várias formas sanguíneas, tá? Mas ela vai apenas ser importante a ingestão dos gametócitos, porque gametócitos macho, masculino e feminino, tá? Quando ela ingerou o cístico, isso aqui no intestino médio, tá? E esses o cístico estão transformados em esporozoítos e vão ser as formas infectantes novamente para essa fêmea. Isso não vai lá. Tá? Agora, os colicídeos, a fêmea colicínea do cúlis que foram passeados, ele vai transmitir, então, a larga L3 que vai estar presente na saliva, tá? Então, durante a alimentação vai ser transmitido pela saliva, porém, vai precisar do calor e da umidade para que essa larga penetre e a extorsão de continuidade para dentro da perna. Então, aqui eu vou apresentar a diferença dos colicíneos, família colicíneos, subfamília colicíneos, a gente vai ter os anofelinos, tá? Gênero anófis e gêneros édes e cúrex, tá? O gênero anófis, então, a fêmea vai colocar os seus ovos sobre as águas, tá? Então, espécie anófis da Arlíndia, que é adaptada, é originária, né, da região norte do país, então, ela vai colocar seus ovos sobre os grandes colicíneos de água, tá? Então, esses ovos vão ter frotadores, tá? Essas larvas, elas vão descansar horizontalmente sobre a água. Então, essa fêmea anófis vai ter espécies adaptadas a regiões costeiras, que é o anófis apasalis, e vai ter espécies que se adaptaram à região sudeste e sul, região de Nata Atlântica, onde essa fêmea, ela, ela põe seus ovos em folhas de promélis, águas depositadas em folhas de promélis, mas sempre sobre as águas, tá? As larvas descansam horizontalmente os ovos têm frotadores. Já o Hédes, é da subfamília pulicina, a fêmea vai colocar os seus ovos nos recipientes de água, tá? E de forma isolada. O do anófis também é de forma isolada, mas o Hédes pulicina é nos recipientes, tá? De qualquer quantidade de água, desde uma tampinha até uma piscina, uma caixa de água. Tá? E as larvas também vão ser aquáticas, mas elas vão estar no ângulo relativo, vão ter um cipãozinho respiratório, tá? E vão estar formando um ângulo relativo em relação aos previsos da água ou do recipiente, né? E de água, vão ter uma água. Já os Húlex, eles vão, vão, a fêmea vai colocar os seus ovos agrupados em forma de xangada, bálsula ou xangada, tá? As suas larvas vão ser parecidas com a da sua subfamília, né? Ando relativo em relação aos previsos da água, mas ela vai os cipões de água, ela vai ser um pouquinho mais lombo, tá? E tendo em vista que também vai ser águas mais polidas com matéria, maior concentração de matéria oliva. Bom, então aqui tem as pulpas, tá? A gente diferenciar anófeles é maiorzinha, os olhos são maiores, já formados, águas se torpeadas. Bom, a gente vai diferenciar então a subfamília polisidae, a subfamília anofelinae, da subfamília polisinae, tá? Pelo aspecto nos mucítios, quando pousar as o anófeles, olha, observe, probosta e corpo estão em linha reta, tá? Olha os polisílios, os polisílios, probosta e corpo estão formando ângulo relativo, tá vendo? Ó, ângulo relativo, enquanto a anófeles, linha reta, tá? A fêmea, a fêmea anofelina, ela possui palcos maxilares longos, tá? Semelhante a dos seus machos, tá? Então, palcos maxilares longos nas fêmeas anofelinas. As fêmeas policinais, elas vão apresentar palcos maxilares curtos, tá? Só as fêmeas, tá? Policinais, tanto do Aedes quanto do Cureus, tá? Então, os incêndios adultos, os anofelinos, eles vão possuir as asas mais manchadas, manchadas, então, tá? E do que o Aedes e do Cureus, tá? Então, essa é a principal diferenciação dessas subfamilhas. Aqui tá o Lutzomia, então, o Lutzomia transmite as leishmaniose, né? Chagasse e outras espécies vão transmitir de Lutzomia, vão transmitir a tegumentar, leishmaniose tegumentar americana, que vai poder ser Lutzomia amazonense, Lutzomia brasileense, principalmente, Lutzomia leishmaniose, não, desculpa, Lutzomia comem, Lutzomia transmitir a leishmania brasileense, tá? Lutzomia pessoal, Lutzomia quimbratilis, Lutzomia mitimane, tá? Então, várias outras espécies vão transmitir a leishmania brasileense, a leishmania amazonense ou leishmania que são as mais prevalentes na região norte e nordeste, que eu tenho comentário americana, ela é mais prevalente nas regiões norte e nordeste, tá? Agora, já a leishmaniose visceral, que é transmitida pela Lutzomia longe de palmas, tá? A gente etiológica é só leishmania chagás aqui na nossa região, né? E ela vai causar leishmania visceral, ela já está, tem casos centro-oeste, sudeste, nordeste, já, tá? Ela é mais prevalente, epidemiologicamente, ela ocupa mais regiões, assim, né? Geográficas. Aqui é a Lutzomia longe palpsis, então, ó, a diferença da anatomia dela, ele é um mosquito menor, tá? Então, vai medir de 2 a 4 milímetros, enquanto os anófis e os cúmex, em torno de 6 milímetros, tá? Quando pousados, as suas asas ficam eretas, tá? São mais pontiagudas e eles possuem a fêmea, então, flebotomina, ela possui cerdas finas pelo corpo, tá? Então, você, tipo assim, mais peludinhas, entre aspas, né? Cerdas finas pelo corpo, asas mais pontiagudas, tá? E as asas permanecem eretas, então, quando elas estiverem pousadas. Aqui é o cúlicoides, é a subfamília ceratopogonidae, da orina do cera, eles vão transmitir a larga L3, que é uma filária, tá? Comum na nossa região, mas na região de mangas, tá? Região nordeste, região de mangas, essa família cúlicoides paraensis, então, ela, principalmente ela, vai transmitir a mansonela osais de larga L3, tá? E a forma infectante para o mosquito, então, vai ser a microfilaria, que são os embriões, tá? E ela vai causar, então, a mansonelose, que é uma doença que causa dor nas articulações, porém, não tem uma patogenia tão pronunciada quanto as outras filarioses, né? A pancloxiana, por exemplo. Bom, mas ele vai ter o hábito, vai ter mais regiões de mangas. Agora, o simulio, que é o transmissor da larva L3, da angustia, que é o vulvulus, ele vai ser um mosquito próprio das regiões de peixueiras, então, lá no norte de Roraima, né? Região de rios com correnteza. A fêmea, simulida, ela vai colocar os seus ovos sobre as pedras ou sobre a vegetação aquática, tá? É um mosquito que ele é chamado vulgarmente como borrachu, então, ele vai medir entre uns dois milímetros, tá? O abdômen dele é listrado de marrom e negro, tá? Enquanto o colipoides, as asas mancharam o seu abdômen mais negro. Então, ela vai transmitir a família simulida, o simulio, o Iapoquensis. Ele vai ter, gostar de picar mais a cintura pra cima, então, vai formar aqueles vão com sercomas na cabeça, no pescoço, tá? Por causa das micro, concentração das microfilares, né? Aqui nessa região. já o simulion guianenses, ele vai tender mais a picada cintura pra baixo, vai causar a infanificação na pele e vai ser mais nessa região, então, norte e região do alto do Rio Negro, tá? e ele pode, a larva L3 dá um conselho rovulus, né? Quando ela infecta, ela, as microfilares, né? Macho e fibra produzem o embrião, que são as microfilares, são embriões dos pernos adultos e eles podem adigir o globo ocular, tá? A região anterior do globo ocular e causar a chamada cegueira dos rios. A gente tem foto em livros, né? Com índios dessa região aonde causou essa chamada cegueira dos rios. Bom, agora, aqui a ordem hemíptera, né? A ordem dos triatomíneos, tá? A família triatomina que são transmissores que foram somaturos e as de jagas. Tá? Muito próximo da nossa região. A gente tem que anatomicamente, então, ele vai ter um par de olhos compostos com dois rocelos, as antenas vão sair do clipe, vai ter um pro novo com a região anterior ou posterior, tá? o córeo uma região torácica e tritóraxia e abdômen. Vai ter uma célula membranosa, tá? Que vai ajudar a diferenciar a espécie, porém, o conexivo que é esse, é ao lado dessa membrana, vai ter o conexivo que vai ter sempre um traçado com cores diferentes, tá? Um estrado com cores diferentes que vão diferenciar as espécies dos gêneros criatoma. que são transmissores que vão nós com a curva. Então, o macho vai ter a cauda mais arredondada, a fêmea vai ter a cauda pontiacuda. Aqui, diferenciando as espécies, então, que é a toma brasiliense, que é visto mais no estado do nordeste, é mais prevalente, então, essa célula membranosa aqui, né, do abdômen, acima, ela vai ser mais amarelada, tá? O conexivo vai ser amarelo-negro, tá? O triatoma infestas já foi a espécie que mais transmitiu doença de chagas no Brasil, mas desde 2006, triatoma sintestas está dedicado no Brasil. A célula membranosa dele já é negra, tá? E já o conexivo já é o amarelo mais vivo, né, e negro, tá? Mas ele é transmissor nas regiões dos países antigos, Argentina, Peru, Chile, tá? Aqui no Brasil, não. Agora, aqui na nossa região sudeste, centro-oeste principalmente, a espécie que mais transmite o que a gente usa é o triatoma sórgida. Ele é uma espécie um triatomino um pouco menor do que o triatoma brasileiro. E no seu conexivo, a gente visualiza um estradinho semelhante a notas musicais, tá? Então, semelhante àquelas colcheias, né, colcheias. Então, a gente fala que é semelhante aos nossos musicais conexivos dessa espécie triatoma sórgida. A espécie panstrôgida é o gênero, né, panstrôgida, e o gênero roginegletos. A gente vai diferenciar os gêneros da família triatomina através principalmente das antenas. roginegletos. Então, as antenas do rodinus negletos, ela vai sair longe dos olhos e mais perto da probosta, tá? Então, é do gênero rodinus, que é esse pequenininho aqui. As antenas são tão estrôgeno que é essa, esse gênero maior, estão aqui, ela vai sair, as antenas já vai sair próximo dos olhos, tá? Então, quando a gente vê uma espécie, né, reduvida, com as antenas saindo próximo dos olhos, a gente vai saber que é do gênero panstrôgico, é uma espécie grande, maior, os pesquisadores gostam de trabalhar com ela, tá? Porque é grande para fazer xenodiagnóstico, facilita, também, né, e os do gênero triatoma já tem as antenas saindo da posição intermediária entre os olhos e a proposta, tá? Que é o gênero dos triatomas, tá? E os triatomas, aqui a gente diferencia as espécies, agora, todas essas aqui são do gênero triatoma, tá? E a gente vai, então, diferenciar principalmente conexivo e célula membranosa. Bom, então, finalizando, eu preso a importância de se estar atento ao meio ambiente na prevenção dessas doenças. O principal das paracidoses é a prevenção, né? Ela vem sempre antes de qualquer tratamento, né? É a profilaxia. Então, a principal coisa que eu acho, recomendo é a informação, tá? É você saber as características do lugar, tá? Atento ao meio ambiente, às espécies daquele ambiente que estão presentes ali, tá? E uma prova viva disso e um exemplo disso e eu faço homenagem agora ao Carlos Chagas, porque na época de 1909, anos 1900, ele trabalhava com o Oswaldo Cruz, tá? O Instituto Biomanguinhos no Rio de Janeiro e na época eles estavam construindo a rodovia Norte-Sul, tá? E pesquisando as doenças, principalmente a malária, né? Porque muitos operários, né? Estavam sendo infectados pela malária, pelos plasmodos, tá? E eles, e eles estavam, e ele então tava pesquisando, teve esse pressentimento, né? De que poderia ter outros agentes causando doenças, além dos plasmodos, né? O Viva, que sido falsinho. Então, foi que ele teve essa ideia e pesquisou, foi a campo, né? E capturou algumas espécies de triatomas e analisando essas espécies, os seus dejetos, ele encontrou tripanossona cruz, tá? Causador da doença de Chaves. É por isso que a doença ganhou o seu nome, né? E, então, isso é um exemplo de como você está atento à característica do lugar, às espécies daquele lugar, como você pode descobrir coisas. Isso é prevenir também, né? De doenças, né? cuidando do seu lugar, né? Do lugar onde você vive, do ambiente ao seu quedão. Tá? Então, essa é a mensagem que eu deixo fazendo essa homenagem. Obrigada. e aí a mensagem